O farol acabou de chegar em casa, quase 8 horas da noite, teve que pegar ele com 40 dias, olha a espessura desse cachorro, primeira vez que ele vê a Tonico, e aí garoto, e aí garoto, você é muito bem tratado, Titu ficou boa, falou, moço que cachorro forte, falou grossura, olha a grossura, na verdade é a espessura, vou ter que comprar shampoo, vou ter que comprar shampoo, shampoo, raçãozinha, olha que bonita, nossa, é forte, é um dos mais fortes de toda a neada de 11, e agora que fui buscar só tinha os 5 com ele, ele era o mais forte dos 5, um dos mais fortes dos 11, Aí, aí, dando a fatinha, olha, aí, gostou de você, hein, olha.